Pessoal, quem fala é o Marques, hoje eu vou apresentar uma linha de mountain bikes da TSW, essa daqui é a New Hunter 2018, modelo para quem busca uma bike com custo-benefício e eficiência. O modelo apresenta a composição do conjunto Shimano autos de 24 velocidades, freios mecânicos TSW, rodas TSW, modelo E4300, conjunto de selim, canote e guidão TSW, manete de freio TSW, suspensão TSW com trava na canela e ajuste de dureza da mola, pneus Arizon Monte Bona 29, modelo no tamanho disponível 15, 17 ou 19, garantia de 2 anos, produto sob pedido a TSW. Marques Bike SP, a sua bike shop na internet.